E aí DJ, tá começando! É a categoria MX3, alô garota, curta bem! É a categoria MX3, vale uma moto! Alô, picape! Vale, 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 vale uma moto DJ! Segura pra mim, alô bichirica, aí vale uma moto! É a categoria MX3, Eliseu vem com o número 5! É de Rio Verde, Mato Grosso do Sul! Carlos Vitor, boca de lata, binguinha aí! Segura pra mim! Já deu uma largada, agora é no meu comando, DJ pode bater! Segura, segura, segura pra me devirar! Já tem Joani na primeira posição! Já tem Joani na primeira posição! É o líder da prova, Joani vai passar por aqui na primeira posição! Número 122, é da segunda, vamos tomar o Anderson Perotti! É o segundo colocado, o Anderson Perotti! Já tem Joani, vai passar por ali na primeira posição! Já passou o Joani na primeira posição! Passou o Joani na primeira posição! Passou o Joani na segunda, passou o Joani na segunda, passou a Boca de lata! Passou todo mundo na sequência, na quinta posição, vem por ali! Joani na primeira, Joani na primeira, a menção na segunda, vem a terceira, apontando o Boca de lata! E aí, a menção na primeira, vai passar por ali! O DJ, o DJ, o NOSCO, o Memphis, o AM, o Alistair, o TAM, 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 o TAM! Na 4ª posição vem Boca de Lata, na 4ª posição vem Boca de Lata de Santarém, é o 4º colocado, na 5ª posição tem o que vem ali, 980, na 4ª posição tem o que vai lá no topo na 5ª posição. 1ª posição, 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 1ª Willow, 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 Willow... Atenção, categoria feminina, parte fechada pra vocês. Lá vem na primeira posição, vai passar novamente por abuelito lá também. Cacapou ali na curva, vai passando na frente da largada. já tem joaninha, já tem joaninha, cadeira por ali, já foi uma pegada, já encostou, já caiu para a terceira colocação da primeira, passou por cá de laca, o segundo é fora, agora é boca de laca, no melhor fim do seu parê, já vai encostar no joaninho, já vem boca de laca, já vai encostar no joaninho, já vai encostar no joaninho, já vai encostar e o elizinho cai para a quarta presidão, já vem perto, o quadro é tudo colocado em luta, já vai encostar no joaninho. Cura pra mim, lá vem joaninha, na ponta, o líder da prova, cadê o líder da prova número 91, ele é por ali, o boca de laca vai encostar, o boca de laca vai encostar, ele já vai encostar por ali, agora a pressão, a pressão vem por dentro lá, o boca de laca vai encostar no joaninho, o joaninho vem por dentro lá, cadê ele? encostou no erros, briga, pega do lado a lado, entendeu? O Hermes conseguiu, segurou ele em seu bem, mas ficou com a gente Vem na pegada! Atenção de categoria feminina para fechar para vocês Daqui a pouquinho vem ele, vem na locução mexerica A briga é bonita! Ali a briga é bonita pai! Primeiro colocado o Joaninha 99 Vem boca de lata de Santarim Já encostou também o Joaninha, agora ali que eu quero ver A largada do colega emocionante Primeiro colocado vem Joaninha por ali Ele vem sustentando a primeira posição Na segunda questão vem boca de lata Vem soltou no jovem do Linho No jovem do Linho, no jovem do Linho No jovem do Linho, no jovem do Linho No jovem do Linho, no jovem do Linho No jovem do Linho No jovem do Linho No jovem do Linho Um pouco de lata Colocou o truco ali, o Joaninha lutava E aí, com o seu problema Já vem por dentro ali, segura a minha mentira Tapa o Joaninha por aqui Tapa o Joaninha por aqui Tapa o seu bocadinho Tapa o seu bocadinho Tapa o seu bocadinho Tapa o golezinho 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 O que é isso? Vai ver de carro na cidade de Cançua, aliás, não vou progresso. Há no picape, pensou em carro, pensou picape. Feminópolis, Feminópolis e novos. Pensou em cobrir o carro para não viajar no final do ano. Procure a picape, porque tem produto de qualidade. Já passou, o Miguel passou a minha terceira munição. Já vem o João, eu quero ver lá embaixo. E por tempo ele faz o baixo. Tá legal, tá legal. Tá legal, tá legal. Já vem pra última volta, agora é ele, nele. É eu e o João, eu preparo pra ver o tema da vitória. Já preparo o tema da vitória aí pra mim. É eu e o João, eu adoro o meu, eu adoro o senhor. Ele vem pra mim, pega a categoria, ele se fez. Já vem o João, eu quero ver lá embaixo. Tocou em cima por dentro lá, o João, eu não era o 9,9. Já vem pra poder fechar por dentro ali com chave de ouro. Já foi o João, eu quero ver o senhor da ele, pai. Vou dar o senhor da ele, que toca o tema da vitória da ele, Vixirica. O senhor colocou a carta MX3. É de nome de comercial Mariano. Em número de 15 de longa. Vem por ali o João, eu quero ver o senhor da vitória. Ele vem na pegada por dentro ali, prepara o tema da vitória. E aí, nome de RJ, sombra do Zarrão. Já vem na pegada pra mim, a luz do Alinha. Já vem no visão do Alinha. Ele vem pra cima da gal. Já prepara o tema da vitória. O que ele vai vencer, papai? Prepare o tema da vitória. Pode soltar o tema da vitória. Pode soltar o tema da vitória. Já vem o tema da vitória pra Joalinha. Ele vem pra vencer, ele vem pra vencer. Ele vem pra vencer, pode ir na quadriguada pra Joalinha. Pode ir na quadriguada pra Joalinha. Segundo colocado, cadê ele? Cadê o seu primeiro lado na segunda posição? Passou por cadê o lado na segunda posição? Cadê o Eliseu? Cadê o Eliseu? Cadê o Eliseu no caminho número 5? Terceiro colocado, vem por ali o Eliseu. Papai o Eliseu pra mim. Cadê o quadro colocado? Passou o Eliseu pro Peronde. Cadê o quinto colocado o corpo? Aqui temos o pico primeiro colocado.